A Roberta Cunha, porque o bicho pegou, viu? A Polícia Federal aqui de Cascavel atuou em uma operação que busca um servidor que pode estar envolvido em uma suspeita de fraude no INSS. Ô Roberta, como que foi esse trabalho? Como que começou isso tudo? Wagner, um servidor do INSS é suspeito de ter inserido informações falsas no sistema de benefícios, viu? Ele receberia dinheiro para colocar um tempo maior de serviço para a pessoa poder se aposentar mais rápido. De acordo, então, com a Polícia Federal, o prejuízo gerado para os cofres públicos passa dos 4 milhões de reais. Esse suspeito teria falsificado informações de mais de 380 pessoas em todo esse tempo. E também há suspeita de envolvimento da esposa dele nesse esquema. Caso isso seja comprovado, eles podem responder tanto pela inserção de informação falsa nesse sistema, como corrupção passiva, lavagem de dinheiro. E também podem ter uma pena aí que chega a 30 anos de prisão. Volto com você. E é o mínimo que a gente espera, né? Porque a denúncia é pesadíssima, Roberta. Obrigado. Seis horas e vinte e oito minutos, Roberta Cunha de Toledo participando conosco, com informação de todo o Oeste do Estado, falando em Toledo. Quer ficar com o sorrisão em dia? Esse recado não é só para você de Toledo não, tá?